Não dá nem pra ver, não tem sequência. Como é ser conduzido pelo pai, pastor? No começo era muito difícil, porque eu não sabia quando meu pai estava falando como pai e eu não sabia como ele estava falando como pastor. Eu acho que quando o pai é pastor, acho que isso tem que ficar muito claro no momento que ele está falando cobrando como pai e cobrando como pastor. É verdade. Porque senão acha que está cobrando sempre o tempo todo. Sabe, isso na cabeça do jovem acaba gerando um conflito. Pô, está me cobrando toda hora? E meu pai nunca foi um pastor de cobrar. Você tem que ir para o dominical, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele nunca foi. Mas às vezes cobrando mesmo, é coisas necessárias, como pastor e como pai. Como pastor, não faz isso, se você fizer isso, você vai errar. E como pai, meu filho, olha só, é hora de entrar em casa. Que não sei o que, isso não é hora de você chegar, entendeu? Então às vezes ficava cobrança dos dois lados e eu não sabia, eu não sabia separar. Quando meu pai estava falando como pai e como pastor. Hoje em dia não, hoje em dia ele já chega para mim e fala, olha, estou te dando um conselho como um pastor. Aí ele senta, abre a Bíblia e me aconselha como pastor. E quando é para ele falar comigo como pai, eu falo assim, ó, vem cá, meu filho, hoje eu vou te aconselhar como pai. Pega o cinto. Pega o cinto e só chora. Pega o cinto e toma, e toma. Tem uma pergunta aqui, Marcão, muito interessante, que tem a ver com esse assunto, ele estava falando sobre o ministério do pai dele, né? É do Wesley de Moraes, ele pergunta assim, conta um pouco sobre seus projetos musicais e qual o seu sonho ministerial? Vamos lá, meus projetos musicais. A gente tem dois projetos que estão na gaveta, que é o Entre Amigos, que eu chamei amigos que me acompanham desde que eu comecei a cantar, né? Então são quatro músicas, essa é Assim Que Eu Quero Te Adorar, são músicas assim, covers, né? Que fizeram parte da minha história. É Assim Que Eu Quero Te Adorar, Nos Braços do Pai, Vou Te Alegrar. E a outra foi, não lembro, Maravilhado, da Niva Soares. São essas quatro que a gente gravou. E a gente está com um projeto também, que é de um EP, que são cinco músicas, são autorais, algumas foram cedidas por amigos, né? A grande parte foi cedida por amigos e agora a gente vai entrar num outro processo também, que é a gravação do áudio do visual, né? O áudio a gente já vai ter gravado, mas do visual. E agora, ministerialmente falando, eu não sou uma pessoa que almeja muita coisa, sabe? Tipo assim, nossa, eu quero ser famoso, nossa, eu quero estar em um bom lugar, não. Eu quero estar onde o Espírito Santo quer que eu esteja. E aonde que eu não chegar, a minha voz vai chegar. E isso já ficou muito claro para mim. Tem gente que tem essa coisa, tipo, da fama. Não tenho essa ambição, assim, dentro do meu coração. E o que eu falo, tipo, sobre toda a minha história, sobre tudo que eu passei, me fizeram ser assim. De não ser uma pessoa gananciosa, de chegar a algum lugar, óbvio, que você almeja. Tem ambição, ambição. É a prudência, né? É, nem a ambição, mas exemplo, tipo, você luta... Luta, você, tipo, você investe, né? Porque hoje em dia é investimento. Mas, assim, não é uma coisa que me domina. Tipo, eu tenho que chegar, eu tenho que ter tantos views. Eu tenho que lutar, não. Tipo, comigo não funciona, assim. Eu quero chegar onde o Espírito Santo quer que eu chegue. Se ele quiser que eu chegue lá, na frente, ele que vai me levar. Amém. Tô de bola. Tem uma outra pergunta aqui do Celso. Ah, Big Boy tá dançando, Big Boy. Que é isso, cara? Você não olha pra mim, irmão. Perdão, Big Boy, perdão. Eu queria fazer uma pergunta. É que aqui temos dois presbíteros e um pastor. Aí você quer falar, amigo. É verdade. O Diácono quer entrar na conversa. Senhor, eu quero voltar a ser obreiro pra voltar a ser servo. Quem é você, Diácono? É estupe, é estupe. Vou cortar vocês. Vou mutar. Ah, ele tem o poder, o pastor presidente, viu? Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tava vendo o seu trabalho, né? Vendo o seu Instagram e vi que é de uma alta qualidade. É uma excelência, assim. Você busca a excelência. Qual é a maior dificuldade em produzir hoje no meio gosco, por favor? Eu acho que é recurso, né? Porque tudo é muito caro. Pra quem não sabe, gente, eu tenho um estúdio, tá? Se vocês quiserem gravar alguma coisa, vocês podem me procurar. Legal. Eu trabalho com audiovisual também. Por isso que eu acho que as minhas coisas têm qualidade, né? Porque eu acho que, assim, tipo, se eu me proponho a fazer alguma coisa, isso é na minha vida, tipo, toda, né? Eu procuro fazer sempre com excelência, né? Então, hoje eu sou sócio num estúdio que é em Vila Nova, né? E aí a gente sempre tá gravando alguma coisinha nova. E eu acho que a maior dificuldade hoje é recurso. Porque tudo é muito caro. Se a gente for procurar aí pra gente gravar uma música de um EP, não gasta no mínimo de 2.500 reais. Se você for fazendo uma produção assim com o grande nome da música que eu tô dizendo, né? Mas, exemplo, a gente consegue fazer isso em baixo custo, né? Mas aí a gente faz alguma coisa com qualidade, né? A gente precisa ter qualidade. Porque a gente vê, falando de grandes nomes da música, a gente faz as paradas lá em cima. Então, se a gente chegar com alguma coisa aqui, né? Não vai. A gente tem que tentar aproximar o máximo possível. Tanto do áudio visual quanto... Tanto do áudio quanto do visual. Tem que estar equiparando. Por isso que eu procuro sempre fazer uma coisa com qualidade. Show de bola. A galera não tem noção, né? Do custozinho, né? Do custo. Então, isso é um ponto muito importante. Porque às vezes as pessoas não entendem por que a pessoa que vai cantar, talvez ela cobre uma oferta. Talvez ela... Eu, particularmente, não cobro quando eu vou ministrar. Eu peço uma ajuda de custo combustível, né? Pelo menos. É, porque as pessoas não têm noção do quanto que é pra você gravar alguma coisa. Porque é caro. Muito caro. Demanda dinheiro, demanda tempo, sabe? Às vezes a pessoa... Ah, fulano de tal tá cobrando... Óbvio que tem gente que é um absurdo, né? Tipo, a gente não vai entrar nesse quesito, né? Tem gente que é um absurdo. Moleque 40, 60 mil. Sim. Moleque 40. Moleque 40. Sim. Mas, assim, eu acho justo você cobrar um valor mínimo pra você manter essas coisas, né? Até porque a galera te consome, né? Ela ouve o seu áudio, ela vê o seu vídeo. Isso é um custo muito grande. É porque no meio, o gospel é a minha opinião. É um pouco demagogia. Tem um pouco de demagogia. Verdade. Nada funciona sem dinheiro. Sim. Ponto. Né? Sim. Tem uns absurdos lá que ele acabou de falar. Dos 40, 50, 100, 200. Aí, né? É muito dinheiro também. É coisa de outro mundo. As igrejas têm coisas, né? Mais prioridades. As prioridades a fazer. Mas o meio evangélico, como disse o Rufino aqui, é um rapaz, eu não esqueço aquele rapaz falando aqui. É complicado. A gente não se apoia, mano. Não. A gente não se apoia, mano. A gente não se apoia, mano. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu gravei o meu primeiro CD, eu sempre fui muito cara de pau. Assim, muito cara de pau. Eu falei assim, cara, eu vou mandar mensagem pra um monte de famosos aqui que eu tenho no Instagram. Ah. Pra saber. Tipo assim, se ele toparia gravar alguma coisa comigo. Eu não mandei mensagem pra um monte de gente. Se eu contar, eu acho que três responderam. Assim, que eu toparia. Ah, legal. Três. Três. Mas de um montão, tem gente que visualizou a mensagem e não respondeu. Entendeu? Nem pra falar assim... Eu tava sem internet, caiu. Caiu a rede. Complicado, né? Não caiu. Então, por isso que eu falei, tipo, dessa parte de apoio. Tipo, de um ajudar o outro, sabe? No meio gospel não tem. Não tem, né? Não tem. É individual e ponto final, né? É. Ou você conhece a pessoa pessoalmente, né? Tipo, sei lá, alguém do meio e essa pessoa que vai te levantar. Ou você vai na cara e na coragem. Que nem você fez. Entendeu igual eu fiz. E desses três aí, saiu algum vídeo ou não? Provavelmente vai sair nesse agora. Legal. Nesse agora vai sair. É um pastor de São Paulo que já respondeu. Ele vai saber quem é o... Quem respondeu o quê? Quem é? Não, eu vou falar. Porque vai que não rola. Ele vai saber. Ele vai saber. Vamos saber quem é. Vai rolar. Em nome de Jesus. Vai rolar. Mas só o cara respondeu. Ele respondeu. Não, ele mandou... Mandei a mensagem pra ele. Ele falou assim, ó, cara, conta comigo. Que maneiro. Conta comigo já. Já valeu. Isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, a outra menina também respondeu. Então, tipo assim, a outra menina também respondeu.